Vou lançar hoje, vou lançar hoje minha música nova, se tu quer, toma bebezona! Simba! Oh! Vai dando em bola, gera! Oh! Se tu quer, toma, 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 joga! Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações. É o Playboy! Uh! 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 Uh Toma bebezona, se tu quer, toma E se tu quer, toma bebezona, se tu quer, toma Se tu quer, quem souber, vem comigo assim Ah, love Joga no albrem, vou boboar E se tu quer, toma Se tu quer, toma Se tu quer, toma Toma bebezona, se tu quer, vai, 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 vai Toma bebezona, se tu quer, toma Se tu quer, toma Se tu quer, toma Olha o Léo do Coque, tá ali Filma aí, Léo, filma aí, Léo Ah, love Vamos, pode lançar o vasinho do maloca Joga no albrem, a Bahia, elas provocam Se tu quer, toma Se tu quer, toma Toma bebezona, se tu quer, toma Toma bebezona, se tu quer, toma Toma, toma E toma E toma E toma Bebezona, se tu quer, toma Toma bebezona, se tu quer E toma Toma bebezona Se ligou? U fou? E aí? Vai brilhar, vai brilhar, vai Donc, é Léo, o beat Se tu quer, toma, 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 baby Se tu quer, toma, se tu quer Cara, quando é bom assim, ó A novinha louca Gabriel, vai A novinha louca Quando o bote lança o passinho dos maloca Joga no oprinho, o bumbum ela provoca Se tu quer, dó, dó Se tu quer, então, joga a rabedora Se tu quer, toma, toma Ei, Léo, tem mais um aí? Cinco dias, o clipe tá na rua, duzentos mil Sucesso eterno do general Simbora Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Rainha, te amo, faz-me ir embora Eu te agarrei, novinha, pode mar Eu te beijei, novinha, pode mar Hoje ele é do Brasil inteiro e tá se misturando com vários sítios Com o pop, com o sertanejo, com o forró e até com a rocha Por isso, vem aí um cara que manda muito bem Desmou a pessoa lá na Paraíba E quando Aldaí apagou a luz Mais uma vez eu fui ousado Amor 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 Perdoa, corta, um, não tem mais Só me procura quando resolver Quando o seu coração também quiser E eu não te servi só pra ir pro motel Pode me bloquear Só me procura quando resolver Quando o seu coração também quiser E eu não te servi só pra ir pro motel Mas também pra namorar Até lá DJ Felipe, som O som dos paredos Tamo junto, Slipe! É o Daí, playboy Marília Mendonça Faz o sinalzinho da Ruzado Tamo junto, rapaziada! Eu já entendi o seu recado Mais uma vez eu fui ousado Da sua parte no categram Melhor ocultar o mal pela raiz Antes que deixe alguma cicatriz Eu só lamento, a gente acabou Quem sabe canta bem alto comigo aí, vai! Vai doer, vai Vai passar, vai Não queria mais Vou te deixar pra trás Pode me bloquear Só me procura quando resolver Me amar Quando o seu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Pode me bloquear Só me procura quando resolver Me amar Quando o seu coração também quiser ficar E eu não te servir só pra ir pro motel Quem sabe canta aí Mas também pra namorar Até lá Pode me bloquear Tamo junto E faz o sinalzinho da amizade Faz o sinalzinho da amizade Essa é uma música que fala de um relacionamento De duas pessoas que se separaram E cada um tão vivendo a vida E cada um tão vivendo a vida de esse Virei Quando percebi que estava abandonado Ao te ver passando com aquele Será que já tá fazendo amor com ele? A culpa foi minha De tantas exercícios em ti Te enganei demais Por isso teve o fim Acesse o site Sua música Barra DJ Felipe Som Divulgações Que sabe canta Então faz assim Pode ficar com ele Que eu vou cuidar de mim Vou esquecer tudo que a gente fez Estou me acostumando com a minha vida de ex Então faz assim Pode ficar com ele Que eu vou cuidar de mim Vou esquecer tudo que a gente fez Estou me acostumando com a minha vida de ex E sem você do lado Tá tudo errado Então faz assim Alta e Prema Tamo junto a passeada Apenas pirei E pirei Quando percebi que estava abandonado Ao te ver passando com aquele Otário Será que já tá fazendo amor com ele? A culpa foi minha De tantas exercícios em ti Te enganei demais Por isso teve o fim Isso é você do lado Canta aí Tamo junto a passeada Então faz assim Pode ficar com ele Que eu vou cuidar de mim Vou esquecer tudo que a gente fez Estou me acostumando com a minha vida de ex Então faz assim E eu vou cuidar de mim Pois é tudo que a gente fez Estou me acostumando com a minha vida de ex E sem você Tá tudo errado Então faz assim Essa música que eu tive a honra de gravar com ela Aí Márcia Felipe Se inscreva no canal Youtube.com Barra Luiz Henrique Divulgações Eu sou do tipo que não fala Porque muito melhor é fazer Eu vou beijar no seu pescoço Quando eu terminar no meu amor E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor E já te anonça vai me combinar Tu tá ligado aqui Tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor Eu sou do tipo que não fala Porque monte o melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você E além de carne eu sou na cama Eu sei te dar prazer Eu vou beijar no seu pescoço de vaca Garanto que tua perna fica Bamba, acorda até eu terminar no meu amor E o que? E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligado aqui Tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor E já que a nossa vibe combina Tu tá ligado aqui Tu pode ser só minha Novinha, novinha Novinha, novinha Tamo junto, rapaziada Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na É nóis, tamo junto Foi má Especialmente pra toda rapaziada A língua dela é melhor do que Nutella Simbora, repertório novo do Playboy DJ Felipe Som Tocando o seu coração Me cicatrizou Por dentro Posso fingir que estou bem Mas os seus olhos não escondem E ninguém foi má Mas o seu beijo não compara com o dela A língua dela é melhor do que Nutella Desculpa Mas se eu não vou achar Eu vou dar substituta Aquela amiga Me diz como é que faz Pra esquecer aquela amiga Eu tento, tento, tento Mas não sai da minha cabeça Me diz como é que faz Pra esquecer aquela dica Aquela dica Aquela dica Aquela dica Paraná 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 e plebó Cicatrizou Aquela dica Me diz como é que passa, esqueci Aquela dica E o tempo, tento, tento Vai e sai da minha cabeça Me diz como é que passa, esqueci Aquela dica, aquela dica Aquela dica O que é que passa, esqueci Ficou só uma vez, mas foi tão bom que eu já vincei Tá difícil controlar, de dez em dez minutos dá vontade de ligar Foi seu beijo a queimar roupa que nem desabou Perpurou meu colete a prova de amor Eu perdi a força com meu coração E aí? O velho se esqueminha, se apaixonou Foi culpa dessa boca quando me beijou Pra gente ficar juntos, eu faço o que vou Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor O velho se esqueminha, se apaixonou Foi culpa dessa boca quando me beijou Pra gente ficar juntos, eu faço o que vou Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor Fala só Paraná, não dá Mas foi tão bom que eu já vincei Tá difícil controlar, de dez em dez minutos dá vontade de ligar Foi seu beijo a queimar roupa que nem desabou Perpurou meu colete a prova de amor Eu perdi a força com meu coração No cabelo sem nazinho do amor Balançar Falta emprego! Rapaziada, foi muito bom estar com vocês aqui Obrigado de coração Vocês estão animados aí, tem dançado bastante Tem curtido o Daí Playboy Obrigado de coração a cada um de vocês aí Daqui a pouquinho pra vocês também entenderam Vila Vaz, fazendo toda rapaziada dançar E se divertir Obrigado de coração Valeu Leozinho A toda rapaziada Valeu Boco Valeu Léo É nóis Quem gostou faz barulho aí Cadê o gritinho das mulheres solteiras? Acesse o site Sua música Barra DJ Felipe Som divulgações E relaxa E relaxa Você tá na minha Eu também te quero E larga de E me entrega logo Seu coração Já não aguento De tanta ilusão Você tá na minha Eu também Larga de vencer E nossa casa é séria Me entrega logo Seu coração Já não aguento De tanta ilusão Eu vou pra rir Porque a noite tá fria Se tá sozinha Precisa de mim E pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque eu sei que tá fria Já tô chapado Já tô chapado Qual é a Quem me falou Foi o teu olhar E quando o aldaia Apagou a luz E o Tch Novinha, pode pá Eu te beijei Novinha, pode pá Te conquistei Novinha O Novinha O Novinha E o Tch Novinha, pode pá Eu te beijei Novinha, pode pá O Novinha 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 Relaxa Você tá dovinha Eu tô bem sério E larga de vencer E nossa casa é sério E me entrega logo Seu coração Já não aguento De tanta ilusão Já não aguento De tanta ilusão Eu vou pra ir porque a noite tá fria Se tá sozinha Precisa de mim E pra te abraçar Pra te beijar Não faz o que eu vou Porque eu sei que tá frio Já tô chapado Qual é a tua Qual é a tua Quem me falou foi eu E quando o aldaia apagou a luz Eu te agarrei Eu te agarrei Novinha Pode par Eu te beijei Novinha Pode par Pode par Te convite Novinha Pode par Pode par Pode par Pode par Pode par Pode par E o que é? Eu te agarrei Novinha Pode par Eu te beijei Novinha Pode par Te conquistei, nove A, o nove A Eu te agarrei, nove A Te conquistei, nove A Eu te beijei, nove A, o nove A, o nove A É nóis aí Só quem quer fazer um sexo faz barulho aí Joga a mão pra cima e grita Oh, 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 oh Balança, 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 balança Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique, divulgações E começou novo duelo, Aldaí que tá mandando Começou novo duelo, Aldaí que tá mandando Morena jogando, loirinha jogando Vai, parabéns, alvinha, tu ganha Morena jogando, loirinha jogando E tá com parabéns, alvinha, tu ganha o troféu do ano E parabéns, alvinha, tu ganha o troféu do ano E parabéns, alvinha, tu ganha o troféu do ano Pra mim você é a número um Balança, balança, balança E Aldaí que tá mandando Começou no meu duelo Aldaí que tá mandando Morena jogando Loirinha jogando Vai, parabéns sovinha Tu ganhou o troféu do ano Morena jogando Loirinha jogando Vai, parabéns sovinha Tu ganhou o troféu do ano Me parabéns sovinha Tu ganhou o troféu do ano Me parabéns sovinha Tu ganhou o troféu do ano Me parabéns sovinha Tu ganhou o troféu do ano Me do 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 Aqui em Recife Me do 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 Pra mim você é a número um Olha aqui do 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 Pra mim você é a número um Tá de botaria? Simbora Gabriel da PT Faz o sinalzinho da amizade Faz o sinalzinho da amizade Se inscreva no canal Youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações Delirou, sacudiu com o grave do paredão Pode aumentar o Etono, que é o playboy e o boladão Fazendo um som diferente pra dovinha do bordão Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Não perde a concentração Olha o que a menina faz Olha o que a menina faz Amidina, parto do nosso, amidina, parto do nosso, no show, no show, no show, no show. Tamo junto, hein? Deliroso, sacudiu com gravidez A metal e toda joga playboy Fazendo som diferente pra novinha do mundo Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Não perde a concentração Olha o caminho na paz Alta em frente E faz os finalzinhos da amizade Faz os finalzinhos da amizade O cenário louco Aí muita gente fica se perguntando Ah, sempre quando Adair vem pra Recife Convido o Leozinho pra fazer participação com ele Eu sou muito fã desse cara Há muito tempo atrás Eu tava na porta do camarim abusando ele E hoje eu sou muito grato De ter, não só acompanhado ele Mas um cara que me considera bastante Como eu considero ele E eu sei que é um cara muito respeitado por vocês Aqui de Recife, em todo lugar Então rapaziada Sem mais, sem menos Eu quero chamar ele pra cantar comigo Bateu a saudade dos irmãos no sofrimento Vai como eu queria Fazer uma visita da lua E lembra como era a voz Oceania Pra que esse irmão sobreviva A palma da mão, palma da mão A visita pra quem não sabe Só quem vai Só quem vai lá dentro é quem sabe Vem conhecer Vem conhecer Acesse o site Jamaal Da Puisque Eu e ao Adair Tá me orgulho 消arei Ó Tá PUJot Chama ela que ela vem, vou chamar ela Vou chamar ela, vou chamar ela Acertei de bom Vem, 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 vem E se nós já bebeu do isso, chama ela que ela vem E é pra dar, vou chamar E aquela galera me encerra Pra galera que recicla Chama ela Chama, 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 chama Chama ela Ei, chama ela Ei, tá Léozinho Chama ela Chama ela Chama ela Boa Ei, chama ela, vou cor E se ela tá na tua mesa, quer beber Ô, banda vira do Léozinho Tá doendo, escuta o rock Tá vazia que é batido Chama ela Deixa a manhã lá Deixa a manhã lá Deixa a manhã lá Vem, 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 vem Chama, chama ela Chama, 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 chama Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Saúde pra você e sua família e toda essa banda maravilhosa E Deus te ilumine mais Porque eu sei onde tu tiver Tu sempre será o mesmo Bate palma, bocadão! Quem gostou do Leozinho faz barulho aí! Sua Eu sou daí, não pode ficar de fora Tá bem que foi soro no carnaval Vai tomar de coxa, vai tomar de frente Aí! Já vi moto de motel Sentado em cima do banco Camina por cima de mim Com Theater e Leopard O som dos paredes E quicando Ela falou que ela é vodinha Que é muito experiente Vai tomar de costa Vai tomar de frente 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 e vai tomar de coxa Vai tomar de costa, vai tomar de frente e vai tomar de coxa Vai tomar de costa, vai tomar de coxa Faz o sinalzinho da amizade Faz o sinalzinho da amizade Aí rapaziada! É nóis recife! Obrigado de coração a cada um de vocês Obrigado